Vamos tentar zerar Speedrunners no modo história, no modo injusto. Uau, eu já zerei em todas as dificuldades, porque eu não sei. Mas vamos zerar aqui, são 4 episódios provavelmente que eu quero. E eu vou colocar só as partes que eu perder, vou ganhar as rodadas, porque depois não vai ficar chato pra caralho e colocar uma música de fundo. Beleza? Então eu comecei com o metrô. Valeu! E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.